O que é o Mal Teológico? É, tem minúcias, não adianta eu falar só de bate-pronto. Então, vamos falar sobre o Mal Teológico, a introdução já está longuinha. E é isso aí, quatro vídeos, eu vou alertando. Os vídeos vão ter uma periodicidade menor de divulgação, então vocês vão conseguir ver o início e o fim mais rápido, tá certo? Mas vão lá, quem quiser ficar para entender o Mal Teológico e qual a relação dele com o IFAC, estão diretamente ligados. Fiquem e assistam esses e os próximos vídeos, tá certo? Um abraço a todos. Bom, então vamos falar hoje de Mal Teológico, né? E primeiro, eu lamento a iluminação aí atrás, a cada hora o sol fica muito forte no derezeiro, mas espero que dê para me ver um pouquinho, mas o importante aí é ouvir o que eu vou falar, tá certo? A imagem sempre é a mesma. Mas, então, esse assunto Mal Teológico, assim, eu vou abordar com muita calma, possivelmente não vai dar aí um vídeo só, porque esse assunto Mal Teológico está diretamente ligado com o IFAC, né? Por que eu escolho esses temas? Porque são temas que fazem diferença para as pessoas terem que conhecê-los. Antes de eu... eu fiz um roteiro muito cuidadoso aqui do que eu vou falar, até para poder fazer o menor tempo possível, a objetividade, mas eu tenho que fazer algumas introduções. A primeira é o seguinte, eu sempre lembro de todo mundo o seguinte, qual é a diferença da minha abordagem com de outras pessoas que fazem vídeos no YouTube? Esse canal do YouTube é dedicado a falar sobre religião, e IFAC e candomblé, tá certo, né? E eu falo da religião que engloba esses dois cultos. Então, assim, eu não sou aquela pessoa que fica falando dos assuntinhos, de orixá para isso, para aquilo, aquelas coisas menos teológicas e mais ritualísticas, né? Tem muita gente que gosta de falar ritualístico, eu gosto de falar da prática dele. Esse assunto da ritualística eu acho muito bobo, eu acho que é o assunto que mais confunde as pessoas. Então, aí eu faço um canal em que eu falo de religião. Então, as pessoas que estiverem interessadas a preencher o aspecto religião da vida delas, vão encontrar aqui nesse canal esse tipo de perspectiva. E eu faço dessa maneira, porque foi assim também que eu entendi na religião, né? Quando eu comecei, eu vi aquela coisa toda das pessoas dando muito foco, muito forte em ritualística, em detalhes de orixá, copo meio cheio, meio vazio, isso é proibido, isso não é proibido. Vi muita gente falando de proibição, não é proibição, não é proibição. Um dia eu vou falar sobre essa questão de proibições, né? Mas aí isso não podia, isso podia. Ficava, caraca, tem que entender esses meandros. Aí cada vez mais complexidade, mais detalhe. Aí você ficava entrando nesse buraco aí. Mas com o passar do tempo, você vendo aquilo acontecer, eu ficava pensando assim, por que as pessoas se encansam disso? Por que as pessoas saem da religião? Por que as pessoas se decepcionam? Por que as pessoas se decepcionam com a casa? Por que as pessoas se decepcionam com o orixá? Por que as pessoas dizem que gostam de orixá, mas não gostam de religião? Por que as pessoas voltam pra ser católicas? Por que as pessoas voltam pra ser mais evangélicas? Por que as pessoas não se ligam na religião? Aí eu descobri que a minha percepção era essa, né? Porque tava todo mundo focado em rito, né? Em liturgia, como fazer, os detalhes, proibições, 50 mil coisas. Por que tem que ser do lado direito, não do esquerdo, pra cá, pra cá, a folha fica aqui. E aquilo que preenche o coração das pessoas, que é a religião em si, não aparecia naquelas conversas, não havia ninguém tendo uma abordagem disso, pra explicar, pra encher o coração das pessoas de esperança e tal. Não tinha, né? As práticas eram muito bonitas nas casas, mas não enchia o coração. As pessoas, quando saíram, quando se joava daquela, quando se aborrecia com uma ou outra pessoa, naquela casa tem um monte de membros. Não tem como controlar o que cada pessoa fala, pensa ou diz, né? Pessoas boas ou ruins. Aí a pessoa se aborrecia com um ou dois, saia da casa, saia da casa. Você ficava vendo aquilo, assim, é isso mesmo? Não pode ser. Aí eu, quando encontrei a parte que eu vou falar daqui a pouco, né? De fato, eu falei assim, cara, eu vou me focar nessa parte de religião. Eu vou tentar trazer pras pessoas essa visão, né? Que sim, estamos numa religião. E que você não precisa se emburacar nesse 50 mil ritos, 50 mil liturgias que tem por aí, tá certo? E é a minha posição, como eu falo sempre, que você não tem que, pra estar nessa religião, pra você estar com a fé e o lixar, pra você ser beneficiado por isso, você não tem que se preocupar com iniciação, com ebó, você não tem que se preocupar com ibar, você não tem que se preocupar com nada disso. Não é isso que faz religião, tá certo? Não é isso que faz. A fé das pessoas não passa por isso. E os resultados, as coisas que você precisa pra você, também não vão passar por isso. Então, eu acho que você não precisa se dedicar a esse tipo de coisa, que é o que, na realidade, afasta as pessoas, né? Tem gente que fica preocupado, fica contando quantos ebó tem, se aquele lá deu errado, o cara fez meu santo. As pessoas ainda dizem, chamam o orixá de santo, ainda dizem, ah, o cara fez o orixá errado, como se fosse possível, ou é, né? Porque, na verdade, não dá pra fazer o orixá errado, né? O que foi feito, não foi feito o orixá, tá? Mas isso virava o assunto principal delas, e não me preocupava em ser uma pessoa melhor, tá certo? Então, aqui, gastei meus quatro minutos falando disso. Mas é a motivação. Então, hoje eu vou falar sobre, já comecei longo, né? O mal teológico, que é o que envolve a questão de Fábio. E eu vou explicar pra vocês a partir de agora. Então, as pessoas que se identificarem com o assunto, vão se divertir aqui, né? Primeira questão é, o que é o mal teológico, né? Vamos lá. O mal teológico, ele é o mal que a gente sofre, ou seja, as perdas, as dores, e as consequências que a gente sofre, em que nós mesmos associamos isso ao supernatural. É o mal que não é feito entre as pessoas. Isso não é o mal que eu faço pra você, que você faz com violências e tal. Esse é o mal físico, o mal do Aê, do nosso mundo natural. E tem o mal teológico, a perda, a desesperança, o congelamento, as coisas são associadas lá ao orixá, tá certo? Então, o mal teológico é o mal que você recebe de uma divindade. Diz, ah, eu fui com a divindade de tal, o Egun, o Exu. As pessoas gostam muito de associar Exu a isso, né? Tá fazendo mal a você. Então, esse mal teológico é o mal que, em princípio, vem de Deus, tá certo? Então, é o mal teológico. Toda religião, quer dizer o seguinte, toda religião tem mal teológico. Não existe religião sem mal teológico. Toda religião tem. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que tem que ter, tá certo? Mal teológico. Mas, existe essa questão. Então, esse é o mal teológico. A primeira parte, esse é o mal teológico. Dividindo o que é o mal humano e o mal teológico. Então, o mal teológico é uma questão importante, cara. O que envolve, cara, tudo quanto é religião. Todas as religiões são envolvidas com o mal teológico. Todas elas têm uma parceira importante. A religião que todo mundo conhece, tá certo? A religião católica tem um conceito muito grande. Eles têm, assim, uma questão teológica muito profunda no mal teológico. Por quê? Porque, de acordo com eles, Deus é só amor. Que é sempre o bem da gente, que é o bem da humanidade, que é o bem, né? Não vou fazer comentário agora, mas que é isso. E, apesar de Deus querer todo o nosso bem, Deus permite a existência do diabo. O diabo é aquele anjo que caiu e vem aqui para nos influenciar, porque ele entende, algumas visões dizem que ele entende que nós não merecemos o amor de Deus, tá certo? Então, o diabo vem aqui para mostrar para Deus que nós somos um mal, que a gente foi uma péssima criação enquanto Deus nos ama. Mas, apesar disso aí, os católicos atribuem o mal que fazemos, o que acontece de ruim na gente, os nossos atos ruins são provocações, são o diabo que nos influenciou para aquela coisa, tá certo? Isso é uma abordagem dele. Existe um outro lado, as cristãos que acham que é uma abordagem diferente, acham que o Lúcifer era o anjo caído, o portador da luz, e que, na realidade, o que ele tem, o que ele tinha desde o início, uma grande identificação com a humanidade, ele gostava muito do mal de idade. Foi o que eu falei no outro vídeo lá, que seria o Maui, né? Que é aquele cara, o anjo preocupado com a gente e tal, né? Essa é a minha interpretação, essa coisa do Maui, né? Mas, o que importa é o diabo em si, né? Então, tem essa visão. Mas, o Maui Teológico, cara, nos cristãos, chama, os católicos, tem um nome, chama Teodiceia, é o estudo disso, né? Nossa relação com Deus baseada nessa questão de ter o Maui. E, como eu falei, isso é uma questão muito importante para eles, né? É um drama, certo? Que eles têm lá, para explicar, eles ficam inventando 50 mil malabarismos para poder explicar o Maui Teológico, porque que Deus permite o Maui, faz o Maui. É uma questão interessante. Como eu falei, eu não quero discutir aqui a teologia dos católicos. Não nesse vídeo, né? Mas eles deveriam revisitar a relação de Deus com as pessoas para descobrir como Deus sempre provocou o Maui para eles, né? Mas, enfim, essa é outra questão. Mas, vamos lá. Então, esse é o contexto católico. Como eu estou falando aqui até o momento, para a gente entender a questão do que é o Maui Teológico. Eu vou fazer um pouco. Por que é importante? Porque a Ifá lida principalmente com o Maui Teológico, né? Por que eu estou falando desse assunto? Por que eu escolhi esse assunto de hoje? Por que a Ifá lida com o Maui Teológico? Nós, o tempo todo, estamos resolvendo as questões do Maui Teológico. Eu não estou resolvendo aqui a questão de você, quando você briga com o seu vizinho, que não sei o quê, papapá, papapá. E, para resolver as questões de briga do vizinho, do outro, do chefe, não sei o quê, você procura os macombeiros, feiticeiros, para poder mandar feitiço, maldade para outro cara. Ah, o seu custo. Mas você não vai, Fá, cara, para cuidar disso, né? Você vai estar em um lugar errado. Certo? Bom, qual é o contexto urubá? Por que o Maui Teológico existe no contexto urubá? A primeira coisa é o seguinte, é uma religião de renascimentos. Você nasce, renasce, 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 renasce. Então, como você tem esses vários nascimentos, ou seja, o A.E., isso aqui não é sua existência única. Isso é importante, então, os conceitos, hein? Nós não existimos só nesse período aqui, né? Na realidade, nós existimos no Orum, que é o espaço espiritual, está certo, né? O mundo espiritual. Vamos para o A.E., fazemos uma passagem temporária aqui, que é a passagem da vida, e voltamos para o Orum. E depois passamos de novo, e passamos de novo. Então, assim, existe um processo de renascimento, sendo que a nossa casa, o nosso lar de verdade, é o Orum. É lá que nós moramos de verdade, está certo? O Orum é esse, é o nosso espaço verdadeiro. Então, aqui é um espaço apenas temporário. Nós vivemos aqui, e não existe extinção da alma, né? A alma, você começa aqui, você vem de lá para cá, vive, a alma volta. Aí, depois você faz o ciclo de novo, a alma volta. Então, o que acontece? Se não houvesse o mal teológico, o que existe, então? Para esse modelo funcionar, você tem que ter um julgamento, né? Existe, na figura da religião, um julgamento final. Quando a gente vem com o objetivo, vamos viver a nossa vida, quando a gente volta, serão julgados por Rolando Mário, por toda a nossa obra, e não por atos específicos, está certo? Apesar que eu tenho alguma coisa dos atos específicos, mas vamos lá. Por toda a nossa obra, ok? Somos feitos de julgamento. E esse julgamento poderá, sim, influenciar a nossa posicionamento no Orum, novos renascimentos, e a nossa posição no Orum. Mas por que tem que existir esse julgamento? Porque se não houvesse esse julgamento, ia ser uma bagunça, né? O A.E. seria um espaço absurdo. As pessoas viam aqui, um ser psicopata, maluco, não sei o que, fazendo maluquice do mundo. Ah, morreu, vou voltar de novo. Acho que tem uns filmes que é isso, se não o cara vive e morre, né? A gente ia ser um bicu contínuo. Ah, morre, faz besteira, volta, faz besteira, volta, faz besteira, volta. Ficaria o tempo todo indo e voltando. E a vida aqui seria uma coisa sem nenhuma ordem, né? Ou seja, seria uma coisa maluca. Então, as almas que se dispõem a vir ao A.E., elas se preparam para isso, né? Têm um objetivo de vida, estabelecem o que querem fazer aqui. Isso aqui é um outro espaço, nesse mundo transcendente, né? A gente vê aqui, nesse mundo, com certeza, novas sensações, novas aventuras, porque a descrição da religião é que aqui é um espaço de aventuras, um espaço de emoções, sensações, sentimentos, sabores. Assim, o A.E. é um espaço que tem muito mais atrativos, por exemplo, para a gente, do que o próprio Orum. Se o Orum fosse interessante, todo mundo ficava lá. Então, a gente vem aqui para viver uma vida nova, né? E lembra aquela história também do esquecimento, né? Uma das coisas interessantes no A.E., imagina se fosse aquela almeia no Orum... Não existe em Fá uma descrição do como é a vida no Orum. Isso não existe, não existe. As pessoas dizem que o Orum é assim, assim, assado. Eles estão mentindo, porque não tem nenhuma descrição que diz que não é vida. Só diz, assim, como é que é mais ou menos aqui, desceu para cá, como é que é a vida aqui. Não existe descrição da vida do Orum. Mas imagina lá que você é uma vida infinita, uma vida sem negócio. Quando você vem para cá, você esquece, né? Tem aquela coisa de você tocar na árvore do esquecimento, né? Aí você toca na árvore do esquecimento e você começa uma vida cerada. Você começa aqui sem saber nada. É como se você estivesse vivendo uma nova vida. Então, várias novas vidas. Aqui você tem aquela consciência plena do que você fez. Isso cansa, enjoa, né? Aí você vem para cá, uma nova vida, uma nova aventura, sensações, emoções. Você tem um amor, a convivência com os familiares, os conflitos, as soluções. Você se desafia para fazer. Essa é a vida do A.E. Eu estou dando uma dimensão importante. Essa é a dimensão que a religião entende do A.E. É uma aventura. Essa coisa de experimentações novas, né? E o que a gente faz aqui? Só que essa condução aqui, ela tem que ser feita baseada em um código de ética muito rígido. Existe um código de ética que eu vou falar daqui a pouco. Então, tem lá. Para que você se comporte aqui de forma decente e não de uma forma completamente malucada. Tanto que você faz essa coisa aqui e depois você chega e vai voltar e vai ser julgado. Então, essa é a questão do objetivo. Nascimento. Viver com o código de ética e de honra aqui, tá certo? E ser julgado. E esse julgamento, sim, influenciar não só a outras retornos, como também consequências aqui para você no Orum, que é o que está escrito na religião, é um modelo importante. Senão, isso não funcionaria, né? Senão, a nossa matriz aqui, a nossa matrix, para quem lembra do filme, não ia funcionar. A nossa matrix aqui não ia funcionar se não tivesse todas essas coisas, né? E o que acontece com a punição? Quando você se comporta de uma forma completamente absurda, algumas punições podem ser feitas, né? E eu tenho que falar dessas punições para você entender esse contexto, porque o mal teológico encontra aí. Não estou enrolando, não. São todos elementos importantes para a gente poder entender a questão do mal teológico, tá? Então, existem 59 Orums, tá certo, né? Quando você sai daqui, eu até tenho aqui o livro do Benício, ele escreveu muito bom, um Orum ali, bacana o livro. Então, o Benício aqui, ele conseguiu descrever aqui. Então, o Benício tem aqui no livro, na página 42, uma descrição de 7 Orums. Eu conversei com o Benício, a gente é amigo, e estudei com ele um longo período, e continuou trocando informações com ele. E ele escreveu 7 Orums, falou que ele conseguia, é verdade, eu também já procurei saber quais são os Orums, e, cara, essa aqui é uma boa lista dos Orums, tá certo, né? O que são os Orums, né? Além, você não tem um Orum único, você tem vários espaços intermediários, e tem algumas fontes que dizem que o Aê seria um dos Orums, mas eu acho que a visão tradicional que a gente tem que usar é que o Orum, né, como diz a própria Joana Elbaim, né, define o Orum como todo o espaço abstrato paralelo ao Aê, tá certo? Então, a gente tem o Aê e o Orum, tá? Beleza, senão fica muito confuso. O que pese alguns dizer que o Aê seria um dos Orums, que é o Orum que está no meio, então teria uns acima, uns abaixo, mas essa é uma das figuras que não tem relevância na conversa aqui. Então tem o Orum Afefe, que é o espaço da arage, o local da correção e onde os espíritos permanecem até serem encarnados. Orum Isalu, também dominado de Asalu, onde são realizados julgamentos dos espíritos, tá vendo? Orum Apadi, o local dos erros impossíveis de reparar. O Orum Ler, o local para aqueles que foram bons na vida, o Orum normal. O Orum Buruku, o espaço destinado às pessoas más, tá certo? O Orum Alá Áfia, que é o local de paz e tranquilidade, também um equivalente ao Orum Ler. O Orum Babá Eni, o Orum do pai das pessoas, só que as pessoas que ficaram importantes, que eram uma vida, vou falar daqui a pouco, vão para o Orum Ler. Então são os sete Orums. A quantidade dos Orums em si, né, não é bastante relevante. É importante dizer que tem Orums, se você tiver comportamento inadequado aqui, você vai para um desses Orums, tá certo? E vai ficar, poderá ter a punição no Orum, porque essa que é importante, né? A vida temporária, você tem que ter a punição lá, tá certo? Uma das outras penalidades que tem, como eu falei, os africanos falavam muito, eu tive com os africanos em 2005, no Orixá Ouz, né? Então, teve uma pergunta específica, dois deles, um deles lá falou, olha só, o que está escrito no livro do Aul Alú, né? Que ele fala, ah, os caras falavam, olha só, o que está escrito no livro do Aul Alú, aquele de verdinho, Aul Alú. Ele diz lá que você pode reencarnar na forma de animais, insetos, ou seja, você voltaria, uma das punições seria você renascer na forma de um animal, por exemplo, ele que teria vida curta, ela sofreria. Então, essa seria uma forma de punição por coisas que você fez ruim, que você renasceria várias vezes assim, várias vezes assim, para você entender o sofrimento que é, para ver, não fazer mais aquilo com ninguém. Uma outra punição muito séria é quando você faz, você sai da linhagem familiar. Eu já falei isso em outros vídeos e vou abordar isso mais aqui. Você pertence a uma família, tá certo, né? A sua família é muito importante no conceito urubá, família é um conceito muito importante. Então, você está ali, você renasce dentro da mesma família. Se você fez uma coisa muito errada dentro dessa família, você é retirado daqui quando você vai para um daqueles alunos de punição e você não volta mais, você tem que ser recolocado em uma outra família. Esse é um conceito importante, você que volte em algum momento dessa conversa ou na próxima, tá certo? Então, vamos lá. O que a gente tem que lembrar é o seguinte, que todos nós somos filhos de olho do mal, tudo que existe no A.E. é obra de honorumário, honorumário não tem preferências, tá certo, né? Todos somos obra dele, tá certo? E o A.E. é temporário, tá certo, né? Todos não estariam por um, tá certo? Então, não tem essa coisa de especial. Todos somos especiais, mas algumas funções que vão estar lá, tá? Bom, eu vou encerrar nesse ponto desse vídeo aqui. Volto nesse assunto, em alguns dias eu já volto lá, mas é rápido. Porque agora vamos entrar, né, para entender dentro do negócio, onde é a participação das divindades nessa questão da vida. Lembra que nós estamos falando do mal teológico, tá certo? Mas para que eu possa falar do mal teológico, vou só fazer um finalzinho lá. E vocês entendam o que significa isso, qual o sentido prático de entender o mal teológico, na verdade, assim, tudo aqui é prático, né? Qual o sentido prático de você entender o que é o mal teológico, né? No que se influencia. É isso que eu vou explicar aqui, tenha um pouco de paciência. Eu expliquei agora essa parte do contexto da vida, entenderam, vamos começar a parte seguinte até no final, mas eu vou entender a participação de falar nisso, tá bom? Então, voltamos para o próximo vídeo.